E aí, e aí, e aí, moreno Ora deixa a fuga da sua boca gostando veneno Ora deixa a fuga da sua boca gostando veneno Por por que mais um dia só o malícia tu tem conta Esse teu ódio acerente faz até eu imaginar Coisas que neste meu verso proibiram eu falar Ay, 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 oi, 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 oi Hey! Es 코o. De repente escureceu, de repente clareou, clareou, de repente escureceu, de repente clareou, clareou, a lua muito faceia, moradeira, que é a pessoa que era caicá e era um vai e vem, era caicá e era um vai e vem, Ficou na moraveira do céu de Belém, que é a dona de planta e não sou de ninguém, Ficou na moraveira do céu de Belém, que é a dona de planta e não sou de ninguém. Ficou na moraveira do céu de Belém, que é a dona de planta e não sou de ninguém. Ficou na moraveira do céu de Belém, que é a dona de planta e não sou de ninguém.